Fim de semana é de campeonato brasileiro para o internacional, mas uma notícia do começo da tarde de hoje animou em muitos colorados. É que o atacante Paolo Guerreiro ficou de fora da convocação do Peru e pode atuar contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. A seleção peruana divulgou os convocados para dois amistosos no início de setembro. A surpresa foi a ausência de Paolo Guerreiro. O Inter chegou a tentar a antecipação da partida diante do Cruzeiro pela Copa do Brasil, visando contar com o atacante. Fora da lista peruana, Guerreiro está liberado para disputar o jogo decisivo da semifinal. E o técnico do Peru, Ricardo Gareca, explicou os motivos para a não convocação de Guerreiro. Sempre consideramos o pedido dos jogadores. Paolo estava dentro da lista de convocados, mas pediu para ficar de fora e nós entendemos que ele vive uma situação muito particular, muito especial. Ok, Guerreiro fora da lista e disponível para o Inter na Copa do Brasil. Mas nesse fim de semana, voltamos ao Brasileirão. Colorado vem de uma vitória fora de casa, feito o que não acontecia há quase um ano. Inspirado no bom resultado contra o Fortaleza, o time Colorado vai novamente com uma escalação toda reserva. Querendo surpreender o Goiás, o objetivo é voltar a Porto Alegre com três pontos na bagagem. Eu acho que a gente tem adotado uma maneira de jogar fora de casa, que deu resultado agora no último jogo. A gente tem uma maneira e eu acho que a gente não pode mudar isso, sabe? A gente treinou dessa maneira aqui em casa hoje e a gente tem que fazer isso lá também. É domingo, a partir das quatro da tarde, que o Internacional volta a campo. No Serra Dourada, o adversário colorado da décima sexta rodada é o Goiás. E os ingressos para a partida de volta da Libertadores entre Internacional e Flamengo estão esgotados. A torcida colorada formou grandes filas na manhã de hoje no estádio Beira Rio. Não há mais ingressos para nenhum setor. A força da torcida será importante para o time de Odair reverter a derrota de 2 a 0 na primeira partida no Maracanã.